13 de outubro de 2022, estamos agora na BA 02 BA, chegando em Maracás, cidade das flores. Maracás é uma cidade muito importante para a Bahia, tendo em vista que ela tem sua economia muito mista e bem diversificada na agricultura, na pecuária. A cultura é o mate, o mate fruto de anjeiro de toda a pecuária, relativamente, é uma cidade também importante com criação de gado. É que assim que tem uma exposição todo ano aqui, que junta muita gente, fora, principalmente. E ainda na economia tem a questão do minério, o minério aqui é um minério raro, na América Latina ou na América do Sul são poucos locais que se encontra esse tipo de minério daqui, que é o funádio. O funádio é um minério que faz a liga para dar solidez no ferro. Então, é um papel muito importante na preparação de um ferro de boa qualidade para mistura. Tem outro produto, mas aqui eu não tive essa notícia, que é um outro produto também que faz essa liga para o ferro. Mas o Vanabi, ele é um minério raro nas nossas Américas por aqui. Continuando na economia, Maracás tem um comércio muito forte, chegando aqui e saindo da 026. Na realidade, nós chegamos para uma outra ABA. Nós chegamos pela ABA 250, que faz a ligação de Maracás com a ABA 117. Entrando ali no entroncamento de Jaguacuara. Maracás está no centro, estamos se aproximando aqui do centro da cidade. Maracás, segundo informações, é originado nos indígenas. Maracás, essa região, segundo quem me informou, o ex-secretário de Cultura do município, Edmar, ele coloca que apesar de se falar do instrumento que a turma usa muito em sambas e também nas celebrações dos indígenas, eles usavam muito, se pensavam que era só por causa desse instrumento. Esse instrumento deve ter ajudado a divulgar as outras informações. Porque, na realidade, o nome vem de Maraca, que era uma etnia indígena. Municipal, nasce da prefeitura. Maracás é um município muito feliz. Tem as nascentes do Rio de Quiriçá, além de ser cortado por outros dois rios. É o caso do Rio de Contas, que não passa aqui na sede, mas passa no município. Maracás e Rio Palmo. Tem essa praça muito bonita. E nós já estamos chegando aqui na praça da matriz de Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira da cidade. Tem também São Roque, mas São Roque parece que é numa escala da igreja que não é o padroeiro, mas é um, vamos dizer assim, um bom padroeiro. Tchau, tchau.